Olha, finalmente o que eu apregoava aqui, né, há tanto tempo, e aqueles que são assalariados ou apaniguados do governo, viviam comentando e dizendo que não iria acontecer, e está acontecendo. O ex-governador e senador da República, Cássio Cunha Lima, será candidato a governador do Estado, hoje ninguém tem mais dúvida. E aí eu volto aqui a comentar aquela lei que Cássio apresentou, aonde proibia que algumas empresas que são usadas para contratar pessoas para ficarem denigrindo a imagem das pessoas nas redes sociais, tivesse uma punição mais severa. E aí, meus amigos, Cássio sabia porque estava fazendo isso. Ninguém mais do que ele foi vítima desse tipo de canalice, de safadeza, que na Paraíba em especial é patrocinada pelo governo do Estado e por algumas prefeituras que contratam um cidadão que tem aqui, que eu não sei se pode se chamar esse pulha de cidadão pra agir dessa natureza. Quando alguém é a favor do governo, é elogiado de manhã e tarde de noite. Quando alguém toma algumas posições contra o governo, é atacado de forma vil. Isso pode ser político, pode ser jornalista, pode ser radialista, não interessa quem for. Ele nomeia um como adversário do governo, e agora você vê aí nas redes sociais a baixaria que os apaniguados do governo estão fazendo com o senador Cássio. O senador Cássio era bom enquanto tolerava os desmandos, as irresponsabilidades praticadas por esse governo. Entre elas o fechamento de mais de 200 escolas, a dimissão de mais de 30 mil funcionários, quase 5 mil assassinatos em 5 anos, fechamento de delegacia, não convocação de concursados e vai por aí fora. Mas está chegando, meus amigos, próximo o dia em que a Paraíba realmente vai mudar. A eleição está bem próxima e eu acho que essas figuras têm que aproveitar, mas aproveitar o máximo, porque o tempo dele está acabando.